E aí gente, saí da toca Terça-feira já né, terçou Tô com a cara de sono que ontem fui dormir tarde, gente Meus horários tão tudo doidos E as vezes eu acordo cedo e durmo tarde, não tem jeito Não tem jeito de dormir antes das 3, acredita? Aí, hoje de semana eu tô tirando pra descansar mesmo Porque eu sei que o batido é duro lá no Pernambuco, sabe? Eu tô tirando pra descansar mesmo Acordando um pouco mais tarde Sem preocupação com nada E com fé em Deus, quinta-feira Partiu Milani Pra casa do rei, vamos prestigiar o rei Não sei nem quantos anos eu já tenho de Milani, viu? O Jack tem 9, acho que já vai ser meu décimo ano seguido É, eu fui um ano antes dele, do Jack E é isso, é isso Vamos na paz de Deus Vamos torcer pra os amigos Tem filho do Jack e Roland, né? O Roland Carnaval vai se apresentar lá no Milani Infelizmente o Diamond Jack se machucou Eu queria levar os dois Queria que os dois estivessem lá Mas infelizmente se machucou Mas Deus sabe de tudo, né? Não deu pra ir, esse ano vai no próximo Então vamos na torcida pro Roland Carnaval Pra Condensa Jack Tô numa saudade do meu cumpadre Tom Dos meus amigos E a partir de quinta o moído começa Quinta eu acabo com a dieta, viu? Só volto na terça Porque na segunda é a ressaca, né? Então tem que ter um sorvetinho, um negócio E eu acho que eu tô podendo Que eu perdi uns quilinhos Então vai ser de boa Beleza? Então foi em Deus que tá feirando A gente tá partindo pra Cororu